Oi meus amores, hoje eu vou compartilhar com vocês uma receita de torta de espinafre que é uma delícia gente e fácil de preparar você vai bater no liquidificador e em poucos minutos a sua torta já vai estar pronta então vamos lá preparar? Para começar a nossa receita tem aqui um maço de espinafre que eu já lavei, higienizei, escorri e agora eu vou cortar a gente vai dar uma cortada grosseiramente aqui no espinafre para depois a gente refogar já cortei aqui o espinafre e agora vamos lá para o fogão aqui na panela eu vou colocar um fio de azeite vou esperar esquentar o azeite já esquentou, vou acrescentar aqui meia cebola picadinha vou esperar ela fritar um pouquinho a cebola já fritou aqui por um minuto, vou colocar o espinafre vou esperar ele murchar não é para cozinhar muito o espinafre, é só para dar uma murchada nele, uma leve refogada nele para a gente preparar a receita, vou colocar o sal e vamos misturando ele aqui até ele murchar para ele murchar é bem rapidinho coisa de um minuto não precisa esperar ele secar o espinafre já murchou então eu vou acrescentar aqui um copo de requeijão cremoso vamos misturar vou baixar o fogo aqui eu tenho uma colher de sobremesa de amido de milho que eu vou colocar aqui com uns 30 ml de água só para desmanchar o amido de milho então vamos colocar aqui o amido de milho vou dissolver é só para dar uma engrossadinha aqui no creme do espinafre e vamos colocar aqui e vamos misturar vamos esperar ele levantar a fervura já ferveu aqui o nosso creme agora nós vamos desligar vamos reservar e vamos para outra parte agora vamos preparar a massa aqui no copo do liquidificador eu vou colocar dois ovos 400 ml de leite 100 ml de óleo 3 colheres de sopa de parmesão ralado queijo parmesão ralado aqui eu tenho um quarto de cebola picada dois dentinhos de alho que eu vou colocar aqui na massa também e vamos bater por um minuto já bati aqui no liquidificador os líquidos por um minuto agora eu tenho aqui 12 colheres de sopa de farinha de trigo que eu vou colocar aqui no liquidificador também e vamos bater novamente já bati bem a farinha vou acrescentar uma colher de sopa rasa de fermento um pó para bolo e vamos bater levemente só para misturar vou acrescentar aqui uma pitada de sal e vou misturar gente eu coloquei aqui uma colher de chá rasa de sal mas sal é a gosto vocês colocam aí do jeito que vocês gostar e você pode bater junto com os ingredientes a massa fica assim meia líquida mesmo eu tenho aqui uma forma que eu já untei com manteiga e farinha de trigo ela mede 20 por 30 que eu vou colocar a metade da massa e agora vamos colocar o recheio já coloquei todo o recheio agora vou colocar o restante da massa e vou polvilhar com queijo parmesão ralado mas é opcional mas fica muito gostoso e vou polvilhar a orégano e agora vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 35 minutos e a torta ficou pronta ficou por 35 minutos no forno e eu já vou mostrar para vocês e olha que maravilha que ficou a nossa torta e eu vou cortar aqui para vocês verem e olha como ficou cremosa a nossa torta e agora a gente vamos experimentar gente olha como tá cremosa essa torta vamos experimentar meus amores estão servidos gente ficou muito cremosa e muito saborosa façam aí que vocês vão gostar e essa foi minha sugestão de hoje torta de espinafre cremosa e gostosa gente vocês precisam fazer aí na sua casa um beijão para todos fiquem todos com Deus e eu aguardo vocês no próximo vídeo e eu amo vocês já passamos já passamos e aí